E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco. Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Ai, 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 ai. Então pera, que eu vou te lembrar, quando os monstros abissais voltam pra cima, o Nemo vai pra Anemonar. Para de chorar, rapá, pior que você quer falar de Navi, então é melhor não se afogar. Sem mar de hype, toma uma dose, oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. E os MCs do seu lado estão te perguntando, peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar, de onde eu venho é foda, só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano, só que se acusam. O sino da imortalidade, eu virei o saltidão. Isso que cê não pega, isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Fala do Rio Doce, aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama. É complicado, eu vou acabar com você. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos azuis, eu sou o Trapzá. Eu mando umas rimas e tá ligado, mano, que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas e sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chama. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? Se achando estourando igual Coquitel Molotov. Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar. A nossa diferença, mano, pensa que é batida. Não é Coquitel Molotov, de todo o seu esquadrão suicida. Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit. Eu uso raig de binge, eu bebo com o bici. Minha mãe me dá o aparelho, eu virei o todo mal. Calma, 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 calma. Tá longe da herança, mano, cê não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém, herdeiro de nada. Pode tomar essa história, essa é a minha obra-prima. Daia Césio, que é de Césio, estila, carboleias, rimas. Não é Coquitel Molotov, não é Coquitel Molotov. Cê tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, não pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Sabe que o mundo sempre faz, é vagão. Se a Gabriel esquecer do palco, eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três. Parece aniversário que você está comemorando. E se no processo, na verdade fala de nacional, tentando pra ser morrano. Só mais, só, três. No jogo do palco, as derrotas se a cajeta somando. Uma, duas, seis. Por vários números, porque agora de novo eu ganho. É a questão de eu exaltar, é a questão de você ser a menor. Pois enquanto eu vou ser com o tic, ligando com o inimigo humano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada. A parada. É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar maldendo essa equiprada. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro. Falou que esse é replay, dá pra derrota. Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro. E vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Desmente no instinto, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Recute, não segui, não segui disso. E é por isso que agora não vai tomar dois. Você não segue pra CMC, vira blogueira. Jora na sua derrota, lá para os seus gangbores. E volta pra lá, volta pra lá. O foco volta para o voto, que o foco não sou meu. E não, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera. Então é melhor você não tá. MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sei o que eu sou cristalheiro. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou cristalheiro. O meu jogueiro derruba seu time inteiro. E volta pra lá. Falta que meu time é outro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue. Aqui é cada um por si irmão. E ser pacto de gangue. Tira o pato do lado igual blunts e creeps. O mundo do 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 dominando, mano. Todos os beats. Ocava de ser valente seus kits. Mas você não é um cat e não te bota no crente com a bitch. Então só volta pra esse beat é o beat. Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje sempre eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a bitch no fit com o emicida. Se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Se lembra do rachite pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. Eita oi. Agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na toma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota você não chora, amigão. Me banca e anda. Teve uma confusão no inferno. Me enviarem aqui um poeta morto. Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação. Nesse conforto. E se compensa, vem que o pequeno me estressa. Pois fala pra caralho disso. E também você não tem conteúdo. Você só fala peça, hein? Fala pra uma peça. Nada que me peça. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários estão falando pra caralho. Eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez. Pô, você não tá nessa parada. Sabe que eu ando muito de linha. Todos os movimentos a qualquer momento. Tô matando o rap e eu sou a rainha. Pô, não. Tô nessa, já é uma pô. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalho aí. Sabe o quanto eu discutei? Eu tive lá. Na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero ser possível e pegar. Vem, 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 vem. E vai morrer, vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E vai morrer, vai matar. Vai matar ou vai morrer. E vai morrer, vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Sabe o que é? Vô, 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 vô. Uh-huh, uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá. Guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais compresente. Que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente. É que eu vou da mente. É tipo uma armadilha. Por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver vencer. É por isso que eu não posso valer. Eu não perco pro C. Ai, irmão. E agora me acompanhe. Não manda decorada de perder na brinda mãe. E, irmão. Merece a metade de outra. Porque eu tenho a placa mãe. O HD mudou de rota. É que eu tenho que merecer. Não pode crer. Sou mais rápido que digo. Tudo tem SSD. Então, se me importa um LSD. Eu sou Michael Thomas. Eu sou o K-Fox. Mais rápido que você. Guru, mas não com amor. Em cima do beat. Eu sou maluco. No pedaço. Melhor do que o Louis Bitt. Ou tipo Jaden. E agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap. É o Icon. E do tipo Waco. Conno de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a barra. Prima, mas ainda tá no primário. Otário. Já passei sem muito tempo. Fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip hop. Realmente é o seu caminho. Não é maluco no pedaço. Mas faz menino maluquinho. Aê. Mas tu não é que pra mim. Se é só sequela. Mas cê pelo CDB. Com a cabeça na panela. Aê. Não é isso. Você não é isso. Tudo mano. Uma coisa tem um pedido de dizer. Rapá. Você. Você pode se apresentar. Mal satisfação. Agora você já pode me atacar. Falando do passado. Que faço. E agora você tá louco. Tudo né? Isso tudo. Eu sou estudante. Mas um pouco. O que é isso? As melhores batalhas aqui no canal. Eu não sou a cadeira. Rapaziada. Tamo junto. Mas tu sabe que agora eu falto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo. Você é tudo negativo. Aê. Sabe que na frente eu acelero. Você é tudo negativo. Meu coração é fácil dizer. Vai tudo dar certo. Pode falar meu aliado. Mas a positividade no Brasil. Onde tudo sempre tá errado. Então você tem que aprender. Eu não espero. Tudo do flow negativo. Eu rimando te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá narrativa. Felicidade ou tristeza. É tudo uma perspectiva. Aê. Você é tudo negativo. Mas pode invasos. Você espera demais. Só que nunca vai achar. Tudo perspectiva. E você não passa de um cuzão. Mas não tem ponto de vista. Em uma guerra onde ninguém passa visão. Aê. Você e a mídia. Toma no fruto. Tá tudo sério. Mas sabe parceiro nesse beat que eu tô bem. Você quer passar visão com a lupa do cante. Cober? Aê. O aluco. Aí eu tô em mar. rápida. Ó. Obrigado.